Fala Vaquerama, olha nós de novo, começando aqui mais um vídeo, segunda-feira, né? Então pessoal, nesse vídeo de hoje, vou olhar a Electra, nem fui olhar ela ainda, nem fui olhar meu potro São cinco e meia da tarde, aproveitar que hoje ainda tá claro, né? Pra eu trazer esse vídeo pra vocês Tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês, né? A respeito da Electra, a respeito do potro Então, basicamente o vídeo hoje vai se mostrando aqui os bichos, batendo um papo aqui com vocês diretamente, certo? E é isso, lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante, nosso canal a desenvolver, certo? A primeira palavrinha que eu vou dar com vocês é em relação a rifa Graças a Deus conseguimos fechar todos os números Acabou escurecendo aí porque eu entrei aqui no setor das baias Beleza? Olha a Electra aqui, ó Queiminho A nova gravidinha do pedaço Bom pessoal, mas tá aí As nossas rifas Graças a Deus a gente conseguiu fechar todos os números Eu queria já ter rodado essa rifa No sábado mesmo Mas a gente só conseguiu fechar ela Depois do horário do sorteio A Loteria Federal, ela ocorre duas vezes na semana Uma na quarta e outra no sábado E o nosso sorteio é com base na Loteria Federal Beleza? Como a gente não tinha preenchido todos os números A gente só foi preencher no sábado à noite Então a rifa vai ficar pra rodar na quarta-feira Então Tá 100% completa Graças a Deus E é isso Quarta-feira a gente vai rodar com fé em Deus E vamos ver quem vai ser o Felizardo Ou a Felizarda, né? Em ganhar a cela Que é o casco, né? O casco da cela Mais o conjunto de loro E os estribos Beleza? Casquinho de cela já completinho E é isso Espero que vá pra uma pessoa que realmente necessite, né pessoal? É aquela coisa Se for pra uma pessoa que não tenha E tem o desejo de ter Graças a Deus vai ser um negócio muito bom, né? Bom pessoal, mas primeiramente O primeiro aviso foi esse Em relação a rifa, né? Eleca O segundo é sobre essa garotona aqui Que a gente confirmou A preenche dela, né? Tá confirmada A preenche com O garanhão Jack Holland Vocês viram aí no vídeo anterior Que a gente saiu Pra uma cavalgada, né? Acredito que vai ter algumas pessoas É... Não sei, nem soltei esse vídeo ainda Vou editar pra soltar Mas provavelmente já saiu antes desse Então acredito que já vai ter alguns comentários É... Falando a respeito Ah... A égua confirmou o preenche E o cara já saiu pra cavalgada Pessoal Eu perguntei ao veterinário Eu não ando bagunçando Não ando judiando É... A caminhada nada mais Nada menos é Do que um... Um... Um exercício de rotina E aí eu fui, né pessoal? E seja o que Deus quiser Daqui a 15 dias A gente vai tá fazendo outro ultrassom Que no caso aí ela vai ter 30 dias de preenche Com mais 15 a gente repete o procedimento No caso com 45 dias, né? De preenche Pra ver se realmente tá tudo certo Se ela não absorveu nem nada E é isso Pessoal É ter um pensamento positivo Não andei bagunçando Não andei judiando Não... A gente... O percurso foi pequeno Certo? O percurso da cavalgada foi pequeno A cavalgada em si Tinha muita bagunça Pessoal Tinha muita bagunça Mas... Eu não sou de tá bagunçando De tá batendo em cavalo o tempo todo Não, não... Pra mim não existe Não cola isso não Beleza, pessoal? Então eu acho assim Que foi uma caminhada normal Até certo trecho Depois na volta a gente veio Foi parando em alguns lugares E acredito que a égua não passou por nenhum nível É... Absurdo de estresse Entendeu? E de esforço físico Não acredito que deu tudo certo Graças a Deus Não vai dar nada Errado aqui com ela não Pode ficar despreocupados E se acontecer, pessoal Aconteceu A gente veio Tenta retornar os procedimentos O... A gente não pode descartar essa possibilidade Mas eu não vou trabalhar com essa possibilidade Beleza? Pra mim ela tá prenha Tá prenha Né? 100% Né, garota? E... Vai continuar É... Gerando aí O... O futuro potrinho Ou a potrinha, né? Da genética da Electra Com o Jack Holland Né? É isso, garota? E basicamente é isso Aí eu já... Quando eu faço um vídeo Eu já faço ele Visando algumas coisas Por exemplo Eu gravei o conteúdo da Calvogada Não editei Nem postei ainda Mas eu tenho quase certeza absoluta Que quando eu postar Vão ter comentários Que vão falar Sobre a questão de eu ter saído Pra Calvogada Que vai ter gente criticando Isso é normal Né? Mas... É... Pessoal Pode ficar despreocupados Que... Caminhada foi top A resenha foi boa Ninguém ficou bagunçando Certo? E... Deu tudo certo Tá tudo certo Ela é que tá aqui Na baia dela De boa, relaxada E... Agora é continuado Dando o zelo Fazendo os tratamentos Direitinho Né? E é isso Agora é dar tempo ao tempo Pra... A gente acompanhar Esse desenvolvimento gestacional Dar as vacinas Corretas E o zelo, pessoal Vai continuar o mesmo Ou até mesmo melhor Beleza? O que eu tenho pra dizer Pra vocês É isso Bom Agora eu vou Ver meu potro, né? Que já tem Alguns dias Que a gente vem focado Aqui na Electra E acabei deixando ele Um pouco de lado Eu tenho outro aviso Também pra dar pra vocês Chegando lá Eu aviso Beleza? Pessoal É... Eu sei que eu nunca mais Comentei A respeito da venda Do potro Mas meu potro Continua à disposição Certo? Se aparecer alguém Realmente Que queira adquirir ele Que queira fechar negócio O potro Tá à disposição Pra venda Já falei O valor Várias vezes Aí nos comentários Do pessoal O valor Hoje que eu Peço nele É seis mil Certo? E... Um detalhe Né, pessoal Que eu tenho que comentar Vamos lá ver ele Né? É a questão Do... Das formas De pagamento Né? Porque Pessoal Hoje o comércio Do cavalo É um pouco complicado Né? A... A gente não pode Depender de palavra Infelizmente Porque nem todo mundo Compre Certo? E a gente tem que fazer Um negócio Mais certeiro Olha ele aí A gente tem que fazer Uma venda Mais certeira Então Pra mim Vender esse potro Hoje Ou tem que ser Na base De uma entrada E o resto No cartão de crédito Ou todo No cartão de crédito Parcelado O cara escolhe A quantidade De parcela Que quer Ou Fazendo um contrato E os boletos Bancários Né, pessoal Pra gente ter Tipo uma garantia Que a gente vai Receber O dinheiro Certo? Porque Por palavra A gente não Vende nunca O bicho Mas tá aí Ele, ó Ó Os carrapatos Deu uma secada Boa Olha lá Tá tudo seco, ó Quando a gente Passou O medicamento Pra mim, pessoal Esse potro Só tá faltando Uma coisa Eu começar A conseguir Dar uma Voltar Dar uma ração Boa, né Tipo assim Só a purina Porque hoje Ele tá Comendo uma mistura Farelada E a gente sabe Que uma mistura Farelada Não tá 100% Balanceada Né Com Tudo que ele Necessita Mas aí As condições Voltando A dar uma Melhorada A gente Volta A dar Uma Alimentação Melhor, né Mas o potro Ele mudou Muito Depois que a gente Começou a fazer Os protocolos Com as vitaminas Isso aí foi notório Nos vídeos E outra E outra O animal é solto No piquete O animal é solto No piquete Certo O pessoal Perguntou se A pelagem dele Era essa A pelagem Definitiva Não, pessoal Esse potro aqui Quando cessou For preso Na baia Ele escurece Bastante, né Então Ele tem muita Coisa ainda Pra mudar, pessoal Ele é uma criança Ainda Um animal Desse desenvolve Até os 5 anos Então ele tem 4 anos aí Pela frente Pra desenvolver Então assim Vai ser um baita animal Vai ser um baita animal O que eu tenho Pra dizer pra vocês É isso aí Certo E É isso aí, pessoal Era uma das coisas Que eu queria comentar O potro ainda Tá à disposição Certo Eu não desisti Negócio de venda Eu ainda não tô 100% firme Nas minhas coisas Nos meus comércios Certo E Basicamente é isso Outra coisa também É que eu vou tá Voltando as atividades Da vaquejada Beleza Quarta-feira agora Eu vou tá viajando Vou pra Esplanada Na baía Barque Gilto Guimarães Vou a trabalho Vou a trabalho Mais chefão Então surgiu Uma oportunidade aí É Fico até feliz Surgiu Surgiu até uma oportunidade De trabalho E nós estamos indo Pra vaquejada Esse urro aqui Faz de tudo Beleza Vende ração Faz vídeo pro YouTube Filmmaker de vaquejada Então pessoal A gente tem que se virando Porque nós tem que pagar as contas No final do mês Todo mês a conta chega Todo mês a conta chega Então basicamente isso Nós é guerreiro O que vinha de parada Nós topa Inclusive daqui a pouquinho Eu tô indo na casa de chefão Pra gente poder Fazer alguns trabalhos lá Adiantar Porque quarta-feira A gente viaja Então vou ficar quarta Quinta Sexta Sábado e domingo Fora de casa Na segunda nós volto Com fé em Deus Mas é voltando E voltando Fazendo trabalho Certo Inclusive Minha menina vai entrar No colégio agora E Entra agora dia 29 Provavelmente Eu não vou Estar presente No primeiro dia de aula Dela Porque eu vou estar viajando A trabalho E é isso pessoal Vida Vida de adulto é isso É certas escolhas É Responsabilidades Entendeu E a gente não pode Deixar Falta nada Tem que correr atrás Se a gente ficar Parado A gente não desenvolve Aquele ditado Que o Yuri fala Menino parado Não vendo picolé Tá ficando fogoso Aposto aí pessoal Pois é Esse vídeo aí Falei sobre a rifa Falei sobre o meu potro Falei No caso A rifa vai rodar Quarta-feira Agora o restado E pessoal Ela rodando Quarta Eu só vou poder Fazer o envio Dessa cela Ou na segunda Ou na terça-feira Por que? Porque quarta-feira Eu vou estar viajando Para o Partido de Guimarães Lá em Esplanada Na Bahia Então pessoal Saindo o restado Na quarta-feira Eu vou ficar de quarta Até domingo Na vaquejada Provavelmente a gente Só retorna na segunda-feira Então se eu conseguir Fazer o envio Dessa cela Vai ser ou na segunda Ou na terça-feira Beleza? Então por isso Que eu peço A paciência de vocês Agradeço desde já A todo mundo Que comprou Uma cota Duas, três Teve gente que comprou Mais de vinte cotas De uma vez só Então agradeço Demais pessoal A oportunidade Que vocês me deram Tem gente até Que quer que Eu continue Fazendo rifas Eu estou pensando Na possibilidade De trazer Alguns Alguns produtos Melhores Para vocês E qualquer coisa Se vocês assistiram Esse vídeo Até aqui Vocês deixem aí No comentário Se vocês querem Que eu continue Trazendo algumas rifas Que eu posso ver Aqui algumas opções Para vocês Beleza pessoal? Bom Vou ficar admirando Aqui meu potro Mais um pouquinho Que eu nunca mais Tenha visto ele Antes da gente viajar Vou dar um outro banho Caprichado Passar mais um pouquinho De veneno Onde tem os carrapados Para a gente acabar Pesquisar um produto Top Para a gente aplicar Seja injetável Seja via oral Ou Em pó Ou em líquido Para a gente passar nele Para ver se a gente acaba Tem que passar na chitada Também Porque Só nele aqui Não serve Se não passar nela Também não adianta Então pessoal A gente vai ver Um negócio bom Para a gente estar passando Nos nossos animais Mas por enquanto É isso aí Beleza?